Ele poderia ser uma metáfora daquilo que deveria ser nas organizações. Eu sempre tenho a sensação de que, vendo esse case, as coisas deveriam ser levadas muito a sério. E, às vezes, eu acho que nas organizações se banaliza muitas dessas questões. Não levando essas questões com disciplina, com planejamento, do jeito que deveria ser levado. E é claro que as coisas continuam, mas elas poderiam ser, talvez, melhores do que são. Então, para mim, esse é o grande valor do Sítio Soler, porque além de toda a criatividade, de toda a arte, de toda a beleza que tem esse case, os conteúdos e os conceitos que estão por trás disso são realmente para se refletir e se pensar. Alfredo, obrigado pela sua tradução. Muito obrigado, professor Alfredo, pela entrevista e pela sua oportunidade de conhecê-lo aqui nesse fórum. E o programa Homem de Honra fica por aqui. Evite o mal, faça o bem. Programa Homem de Honra com você, segunda-feira que vem. Legenda Adriana Zanotto